O que é o Paulo Massa? 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 O Paulo Massa? O Paulo Massa? O Paulo Massa? E no Jesus? O Paulo Massa? Com a força de fato do Rahmo? O Lu? É ativo de deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Tudo bem, João Paulo? Legenda Adriana Zanotto Alisson, aqui é o André Isaac da PUC TV E nesses primeiros contatos, nesses primeiros treinos com o Vila Nova Você já conhecia alguém do grupo, o que você achou do elenco E o que você acredita que sejam as chances do Vila, que você mesmo disse que tem tudo para ser a Série B, que tem tudo para ser a Série B, que tem tudo para ser a mais difícil de todos os tempos? André, tudo bem? E tem outras políticas de todos os tempos, que tem tudo para ser a Série B, que tem coisas do que também do que estão, então, e aí, tem outras suchos, as chances do Vilaondoới, né? E aí?